É pra se apaixonar Cariças e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Vem, vem Meu corpo já não sabe o que é Joga lá em cima e diz E que vou Nascer Nossa, quanto sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair de dentro Eu vou voltar A minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sonho Eu vou sair Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Eu giro, eu giro Eu giro em dor Só de você É que eu estou apaixonada Como um dia sem sonho Vou sair de dentro Eu vou voltar a viver Mas sem você É que eu estou apaixonada Eu fico Mertina 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 A CIDADE NO BRASIL